Tem mais emoções pra você no próximo bloco. A gente volta já já. É pra arrepiar o que vem por aí. Neste sábado, uma salada jamaicana temperada com salsa caribenha pra não deixar ninguém parado. Funky, reggae, ska, África e Bahia sob o céu de bora-bora. Paralamas do sucesso, neste sábado, depois de Milkshake. A gilete está revolucionando a forma de barbear. O que barbeava mais rente, agora também é mais suave. Estamos lançando Atra Plus, com sua exclusiva fita lubrificante, que em contato com a água faz o aparelho deslizar mais suavemente. Uma suavidade que você nunca experimentou. Novo Atra Plus, o que barbeava mais rente, agora também é mais suave. Legal, essa amiga, é mesmo um barato. Eu vou saber tudo sobre a morte da Beatriz Segal e a Xuxa conquistou o Michael Jackson que vem aí. Algo de figurinhas da Rita Lee. Amiga, é o melhor show da TV. Se você gosta do Culture Club, acaba de chegar nas lojas do LP que você esperava. This Time, com os grandes sucessos Miss Me Blyde, Karma Camillion, It's a Miracle e outros. Culture Club, em This Time, o lançamento em discos e fitas BMG Ariola. Comece o ano num super astral. O Olímpia, a maior casa de espetáculos da América Latina, preparou um Réveillon inesquecível para você. Sensacional ceia tropical, muita animação e alegria. Réveillon no Olímpia. Compre já seu ingresso no Olímpia e no Rodeio. Natação, com Dijamadruga e Patrícia Amorim. Numa linguagem simples, didática, você aprende a nadar corretamente todos os estilos com a supervisão dos nossos maiores campeões. Qualidade, manchete e vídeo. Aproveite os legumes da estação. Uma dica do Laboratório Catarinense e da Rede Manchete. Sábado, noite de esporte ao vivo na Manchete. Campeonato Nacional de Vôlei Masculino. Chegou a hora do Flamengo tentar a recuperação, encarando uma das mais fortes equipes do torneio. Flamengo e Sadia, ao vivo, direto do ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Neste sábado, depois de Olho por Olho. Nossa viagem de hoje começa na Inglaterra. Dois britânicos lutam pelo título europeu de boxe, categoria Pesado Ligeiro. Veja aí.